Como comprar MetaHero aqui pela PancakeSwap? Você vai ter que ter a sua carteira MetaMask com BNB Vou deixar aqui um vídeo mostrando como criar uma carteira MetaMask E adicionar a rede da Binance Smart Chain Após você criar a sua carteira da MetaMask com a rede da Smart Chain Você vai conseguir mandar BNB para cá E aqui eu vou deixar outro card de como mandar BNB para a MetaMask Após você fazer isso, você vai chegar aqui na PancakeSwap Você vai clicar aqui para conectar a sua carteira Você escolhe a MetaMask que a gente criou Pronto, já conectamos Já mandei minhas BNB para cá E aí você vai clicar aqui em Trade, Exchange Está carregando aqui o nosso saldo Então, puxou o saldo aqui Agora vamos escolher a moeda que a gente quer comprar No caso é a Hero Pronto, seleciono ela aqui Ela vai carregar também E aqui pessoal, você coloca quanto você quer comprar Nunca compre tudo Porque aqui na MetaMask Todas as transações precisam de BNB Para executar, compra e venda Swap, tudo vai precisar de BNB Então você nunca deixe a sua MetaMask sem BNB No caso aqui, se a gente colocar tudo A gente não vai ter mais BNB Então vamos fazer o seguinte Vamos comprar aqui só 11 11 ou 10, né? Vamos comprar só 10 aqui Porque aí vai ficar 1 ponto alguma coisa Para pagar o gás, tá? Então vamos lá Vamos esperar agora aqui Ele carregar aqui os valores Pronto, carregou Agora pessoal, aqui ó Eu coloquei 10, tá? Para não comprar tudo Vai ficar aquela 2 ponto alguma coisa Vai dar aqui, ó A gente pode até arredondar aqui, ó Para... Vamos colocar aqui, ó 400 400 Pronto, para ficar 400 Hero Vai dar isso aqui Deixa eu ver 410 Olha Vamos aqui Colocar até dar 11, né? Para ficar só 500 Vai dar 12 Quase que tudo, né? Vamos colocar 490 12, 300 Eu quero só 12 Pronto Tá aqui Aqui, ó Vou deixar esse 610 É uma cor de gás Aí eu clico aqui, pessoal Em swap Confirmo Vamos aguardar Vai pedir autorização aqui na MetaMask Aí vai mostrar aqui Quanto a gente vai pagar de gás De taxas, ó Confirmo Pronto Transação foi submetida Ó Aqui se você não tiver O... O token na carteira ainda Você clica aqui Para adicionar, ó Clicou aqui, ó Ele já vai adicionar O token A sua carteira Como eu já tenho Eu não vou adicionar Então Eu só Fecho aqui, ó Pronto Aí, pessoal, ó Confirmou a nossa transação, ó Agora a gente já tem MetaHero Vamos conferir aqui Na nossa carteira Clica aqui MetaMask E aí, ó Vocês podem ver Que o saldo de BNB Diminuiu E agora a gente já tem MetaHero, tá, pessoal? Então é assim que você faz Para comprar MetaHero Aqui Na PancakeSwap E agora, pessoal Eu vou mostrar para vocês Como que vende As suas MetaHero, tá? Primeiro de tudo Você vai conectar Sua MetaMask Aqui Pronto Já conectou Aqui, ó Aí você vem aqui Em Trade Exchange Aqui onde tem BNB É onde você vai colocar A moeda que você quer vender Então vamos colocar aqui, ó Meta MetaHero, tá? Aqui, ó MetaHero Se a sua não tiver adicionada Você adiciona MetaHero aí Então vamos aguardar Ele puxar O nosso saldo Vou selecionar ela aqui, ó Tá carregando aqui A nossa carteira Então vamos lá, pessoal Como que a gente vai fazer Aqui para vender, ó Pela PancakeSwap Você, ó Puxou já aqui Meu saldo, ó Voltou aqui Já puxou aqui Meu saldo Eu clico aqui Em Máximo, ó Aqui embaixo Eu vou escolher Para qual moeda Que eu quero converter Eu posso converter ela Para BNB Para Ethereum Você escolhe Eu vou converter aqui Para BNB, tá? Olha só E aí Ela vai me dizer Quantas BNB É... Eu vou conseguir Lembrando que Olha só Puxou aqui já, ó Aí o que ele está pedindo aqui, ó Para me habilitar Essa negociação Eu clico aqui em habilitar, ó Aí ele vai pedir autorização Aqui na MetaMask Eu confirmo Vai pagar uma taxazinha De 14 cents Aqui, ó De BNB Pronto Confirmei aqui, ó Pessoal É o jeito mais fácil Que eu acho De vender MetaHero Ou qualquer outra moeda É aqui Pela PancakeSwap, cara É muito simples, tá? Do que você mandar Para a corretora Paga aquele... Aquelas taxas loucas Lá e tal Aí aqui, pessoal, ó Já está no ponto, tá? Ó Presta atenção, ó Esse tanto de MetaHero Aqui vai dar Isso aqui de BNB Aí eu clico aqui, ó Em Swap Confirmar Swap Olha só Vai me pedir aqui Uma autorização, ó Se eu realmente quero Vender minhas Minhas MetaHero Aí eu venho aqui, ó Confirmo Aí eu fecho aqui, ó Vamos fazer, ó Fez o Swap aqui, ó Transação Aceita aqui, ó Agora vamos ver aqui O nosso saldo Como é que ficou, ó Você entra aqui na sua MetaMask Você vai ver que as suas Hero, ó Zerou E aqui você agora Tem isso aqui De BNB Certo? Então você já vendeu Suas MetaHero E está com BNB Então, pessoal O vídeo de hoje era esse Eu espero ter ajudado vocês Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau, tchau Fui E tchau 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 E tchau